Galerinha, olha só esse visual, hein? Lindo demais, né? Salve! Se você não me conhece, meu nome é Laura Aranha, se inscreve agora no nosso canal pra você não perder nenhum vídeo bacana. E se você não sabe, nós estamos aqui rodando todas as praias de Portugal. Nós já gravamos a praia do São Julião e agora nós estamos descendo essa ladeira aqui, ó, pra gravar a costeira que fica do lado de cá. E eu parei aqui pra mostrar esse visual pra vocês. E a Liza tá aí na frente. Salve, Liza! Salve, galera! Não dava pra não abrir a câmera e deixar vocês perdendo essa vista, né, não? Lindo demais, né? Gente, estamos fazendo o rolê por aqui. Já conhecemos vários lugares incríveis que, se você ainda não viu aqui no canal, tem uma playlist de Portugal. Então é só você entrar lá na playlist, vai aparecer aqui em cima pra vocês e vocês vão ficar a par de... por todos os lados que nós passamos. Boa! De tudo que a gente já fez. Maravilha! Agora, olha que vista linda! Lindo demais! Aqui, gente, o mar entra... opa, o sol entra certinho dentro do mar. Imagina esse pôr do sol, hein? Fantástico! Agora, vambora pro vídeo e parar de falar asneira, né, não? Concordo, bora! Vambora! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! loucos junto com a gente, né? Olha, estamos na Lua! Lua não, Marte. Lua é antes, já passamos já. A Lua é aquela lá em cima. E olha, daqui a pouco o pôr do sol e aqui deve ser lindo pra caramba porque o sol vai se pôr aqui no mar. Você imagina só como vai ficar bonita essas imagens. Olha, gente, é muita imagem bacana. Então, se você não é inscrito no canal, dá aquela força pra gente. Se inscreve no canal. Eu peço que vocês cliquem no sininho pra favorecer e receber as nossas notificações. E também peço aquela dedada gostosa que eu peço sempre. Já que você pediu um monte de coisa, eu vou pedir uma também. Galerinha, compartilha os nossos vídeos porque isso ajuda a gente demais. Obrigado, viu? Gente, eu costumo já dar o like logo quando eu começo a assistir o vídeo. Porque assim, quando o vídeo acaba, o que acontece? Eu não preciso voltar o vídeo pra poder dar o like, entenderam? Ah, vocês pensam que só porque a Lise é loira, a Lise é burra? Não! Olha só onde as meninas estão. Elas vieram de lado à frente, ó. Corajosas, né? Mas olha, o lugar vale muito a pena mostrar pra vocês. Que fim do dia! Gostou daqui, Lise? Lindo lugar! Gostaram? Gente, como sempre, vocês estão presentes em todos os nossos rolê. E eu peço, encarecidamente, se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal, toca o sininho pra não perder as novidades, porque olha que vista linda e que presentaço pra vocês. E com essas imagens maravilhosas, a gente encerra o nosso vídeo por aqui e daqui a pouco tem mais. Beijinhos! Galerinha, vou colocar a sugestão de mais três vídeos e um botão pra você se inscrever e não perder nenhum vídeo desse. Valeu, galera! Fui! E aí E aí E aí